Seminovo com o cara de novo, estou falando de Sales Veículos, com uma variedade de marcas, modelos. Hoje quando ele chegou aqui, ele sempre dá dicas bacanas, fala dos automóveis que tem lá, inclusive da loja nova, que agora está na Armando Sales. Ele falou que vai dar preço. A gente até falou esquisito, né? Ele falou, estou liquidando tudo, estou com preços maravilhosos em seminovos, então está na hora de você comprar ou trocar o seu carro aqui com o Sales Multimarcas. Certo? Exatamente. Assim, questão de preço, igual eu falo, não é o nosso forte. O nosso forte é a qualidade de carro, mas a gente fala de vez em quando, a gente fala, porque a pessoa fala assim, meu cara nunca fala de preço, porque o preço nosso não é competitivo, a gente é competitivo de mercadoria. Nossos carros são carros diferentes, mas tudo bem, uma vez ou não, eu falo nos preços aqui, comparando o mercado, pode ser que ache mais baixo, mas com as qualidades dos nossos, é mais difícil encontrar. Com certeza, está vendo só. E o que você trouxe essa semana? A gente vai começar, você vai conferir essa EcoSport, o EcoSport 2012, é um carro completo, com preço bem legal, um carro que atende a família para você viajar, pegar um off-road, como é que fala? Off-road. 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 Pega carro, pega moto, pega tudo? Tudo não, quase tudo. Vou pegar lá umas coisas na minha casa para trocar com você, então, trocar meu carro. Tenta jeito, faz permuta. Depois aí, a gente tem três opções de HB20, o queridinho das pessoas aí, todo mundo quer HB20. Eu tenho três opções, eu tenho HB20 2015, esse branquinho que você vai ver que está bem joinha esse carro, um branquinho para R$48,00, R$900,00 esse carro, ano de 2015, ano de 2015. Depois tem esse prata aí, que às vezes a pessoa fala assim, eu queria o mais novo, tem essa opção prata R$2017,00, bem pouco rodado também esse carro, para R$52,00, R$900,00. É um carro super econômico, né? É econômico, bom, atende todos os públicos, desde homem, mulher. E quem vai trabalhar com carro, fazer serviço de, não pode falar o nome da empresa, mas vai trabalhar e ganhar dinheiro aí, levando e buscando as pessoas, é uma ótima opção, né? Hoje, comparando aí com as questões do aluguel, que subiu bastante, a pessoa, se tiver com o nome tudo em ordem, compensa. Compensa, sim. O que mais? Depois a pessoa, às vezes, fala assim, eu queria um HB20, mas um pouco mais forte. Eu tenho o 2018, na opção 1.0 Turbo, é um carro mais rápido, um carro mesmo econômico, ele se torna um carro mais rápido, um carro gostoso para andar. 2018, também pouco rodado, por R$58,00, R$900,00. São três opções de HB20 e é excelente, mas o Sérgio Sport aí também que está top. É, tem que aproveitar, não é sempre que ele fala e garante, além do preço, né? Que ele acabou de passar para vocês, ele garante a qualidade. Porque, às vezes, a gente, como ele falou, a gente acha até um valor menor. Só que aí, a hora que você vai ver, está cheio de defeitos, você vai ter que gastar para arrumar muita coisa e vai acabar. O barato, aquele ditado, o barato sai caro, é o que vai acontecer. Então, aqui, quando ele fala um preço, além dele ser competitivo, claro, os carros dele você pode comprar de olhos fechados, porque você não vai ter problema nenhum para estar aí gastando depois e tendo dor de cabeça. É, detalhe, nós temos os carros da nossa loja, nós passamos por uma análise da nossa oficina, nós temos a oficina própria que faz toda uma checagem desse carro. Então, você pega um carro na Sales hoje, é um carro para você comprar, pagar o preço certo do carro que vale, mas, porém, você vai pegar o carro pronto, você vai viajar, passear. Agora, muitas vezes, você vai pegar um carro mais barato na loja, você vai ter que pegar ele, levar para o auto-center, colocar pneu, trocar óleo, trocar correia. Então, você vai pegar um carro para fazer mais coisa. Lá não, lá você... Na hora, no final, vai gastar até mais, às vezes. É, lá na Sales, você vai pegar o carro para você usufruir mesmo. Endereço novo, Armando Sales, que número? 474, WhatsApp, como é que é, no rodapé da tela. No rodapé da tela. E dúvidas, estômago de posição, qualquer situação, financiamento, troca com troco, refinanciamento, estamos lá. Então, está aí, gente, uma super dica para você que quer trocar de carro ou comprar o seu carro novo, é aqui, na Sales Multimarcas.